Fala aí galera, eu tô gravando aqui essa reprisa, essa partida porque foi uma partida top, onde no final eu lutei contra o assassino e tipo assim consegui matar um assassino, tipo o Edson, ele é um personagem que tipo assim eu acho ele um pouco mais feco que o Edson, assim mas você ganha vantagem contra um assassino com ele, tipo é um personagem que um cara sabendo jogar já bem experiente, vai conseguir bater testa muito bem com o assassino Já o Edson ele é muito forte, mas o que eu posso dizer sobre ele Ele é muito forte né, mas ele é um pouco lento e ele não ganha vantagem nessa lentidão, ele só ganha vantagem contra o assassino Aí ele consegue ganha vantagem até espantar o assassino e às vezes matar, mas para ele bater uma testa, ele trava um X1 mesmo com o assassino, ele não trava aquele X1 bem radicore com o assassino, faz Já o Edson, pelo que eu percebi ele, ele cai na mão com essa cena, não tem conversa afiada não, ele mete baixo, chumbo grosso nessa cena, ele quase morreu, ele perdeu muito o HP, rapidamente com essa cena, ele dá um combo, rapidamente tirou o HP, então só que assim, foi de última hora assim, eu combei também, parece, eu combei, na hora da emoção combei muito rápido, só que na hora que eu vi como eu tava morrendo, uma vantagem do Edson, que é o plasma dele que cai no chão, o plasma dele que cai no chão parece que recupera o escudo, o HP, então o que foi que eu fiz, eu fiquei arrodeando o assassino e recuperando o escudo e terminando de executar ele, foi por isso que eu ganhei a vantagem contra ele, e eu vou acelerar aqui pra gravar essa parte, essa parte foi muito, muito boa Edson passa no rodo e tudo, não tem conversa afiada com ele não, eu meto chumbo meu, ó, serve pra meter chumbo, ele é um tipo de, ele é um robô, mas ele é um mago ADC, viu pessoal, então, assim é um mago ADC muito forte, eu acho que ele é mais ADC do que mago entendeu, mas ele funciona com o mago também, dá pra se usar ele na mid, nada boa, mid, top, você ligou, top ainda não testei, entendeu, porque eu acho que top, mas ele, essa host dele aí, ela é boa, que ele útil, até os inimigos dele, tudo pra trás, e a junta tudo, entendeu, poxa, isso ali, pra se executar, ali, se você souber executar, já foi, ó, na hora, ela me atacou ali, ela quase não conseguiu tirar dano, viu o assassino, eu executar o assassino, eu acho que nessa hora, esse assassino aí ficou muito puto, e queria me matar a qualquer custo, porque depois de sair, ele vai dar uma encaricada em mim, ó, lá veio o assassino ali, mas não foi essa cena que a gente matou, não, matei outro, mas ela é também assassina, foi essa cena que eu matei, mas a gente dá mais a matar dois assassinos, ao mesmo tempo, dois ADC com dois assassinos, porque eu acho que essa, essa medusa aí também, ela é ADC, então foi um ADC, um mago ADC, com dois assassinos, a gente passou o outro, talvez existisse a ser vantagem, não sei, né, porque talvez, é um assassino, se ele, talvez foi porque os caras foram pegos no calor da emoção, e não conseguiu executar o combo, que o assassino executa, teve o X1 aí, muito doido, sem pedágio, só executando, os caras, aí eu já me abri, já, mas eu não, não arrego, eu só faço a minha rotação, de recuar, pra não, receber muito dano, ó, meu Pégs, malacei recuperando, porque eu tô, eu tô pegando o pé, né, eu só perco o HP, porque eu vou pra debaixo da torre, a torre foca, ligou? Aí, nessa hora, eles conseguem me executar, mas o assassino ainda tá doido pra me, me, me estrangular, porque ele ainda não conseguiu me pegar, porque parece, acho que quem me matou aí, foi outro personagem ali, não foi o assassino ainda, mas o assassino, ele vai se aproveitar agora, porque eu fui lá rápido pra tentar salvar a menina, só que cheguei lá, e não, não deu tempo mais pra salvar esse cara, aí o assassino já tava escondido, ali veio e me executou, cê viu, filho? Aí, os caras tão descendo, aí eu voltei, os caras tão passando o call do geral ainda, cheguei, ó, ó lá, aqui que eu tiro os caras, ó, ó, assassino que eu derrubei, assassino, derrubei, nada, nada, eu praticamente derrubei-tei, ainda chego na base, tiro o HP da base, ó, e ainda luto contra o assassino, e ganho, é isso aí, é, muito top, velho, valeu, espero que vocês curtam aí, viu, que a partida foi top.